Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deseja deixar aquele like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo fazendo parte do Telegram por na pera 799, todos os links pra você me seguir estão sempre aqui na descrição, muito obrigado a todos que estão sempre assistindo e se inscrevendo aqui no canal. Bom, a pergunta que eu mais recebo é, Renan, a Konami precisa atualizar esse PES 21 Season Update até que o eFootball fique pronto? E além disso eu vejo muita gente cobrando a Konami pra que isso aconteça, pra que eles atualizem o PES 21, atualizem os uniformes, como se fosse uma nova Season Update até que o jogo fique pronto, até porque até agora a gente vai ter que esperar mais 6 a 7 meses pra de fato lançar e jogar o jogo, tá? Bom, então hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso. Lembrando que não existe nenhum tipo de informação ou confirmação por parte da empresa, é literalmente a minha opinião se isso pode e vai acontecer, tá? E pelo que eu conheço, pelo tempo que eu tô aqui no YouTube, pelo tempo que eu tô no meu Twitter, pelos eventos que eu já fui, se a Konami realmente deve fazer, se tem chance deles fazerem isso. Galera, pensando pelo lado emocional, é óbvio que isso seria a melhor escolha e solução dos caras lançarem uma atualização pro PES 21 e a galera ir jogando. Óbvio que não ia tirar toda a raiva da comunidade, mas iria pelo menos agradar uma parcela que vai ficar jogando o 21 até que eles atualizem aí e corrijam esse eFootball. Mas pensando pela razão, eu acredito que 99,999% que isso não vai acontecer, tá? E eu vou falar o porquê. Bom, primeiramente, as licenças que eles têm hoje, que eles possuem, elas são diretamente para o eFootball e não mais para o PES 21, tá? Então, as licenças, eu sempre falo, né? As licenças do presente não são válidas, né? Para o passado, né? E nem para o futuro, elas são válidas naquele momento. Então, se a Konami tivesse que atualizar o Season Update, não era só atualizar jogadores e elencos, não, né? Eles teriam que renegociar com essas pessoas, com esses clubes, pra que isso aconteça, pagar e entre outras coisas mais. O que mais que pode acontecer? As licenças que eles têm hoje no eFootball não são as mesmas que eles têm aí no PES 21. Ou seja, jogadores, estádios, ligas, clubes, uniformes, chuteiras, tudo isso são marcas que estavam na versão paga para rolar no 21. Ou seja, se a Konami tivesse que atualizar o PES 21, eles teriam que atualizar literalmente tudo. Tirar os estádios que não fazem mais parte, tirar clubes que não fazem mais parte, jogadores que não fazem mais parte. Além de atualizar as chuteiras, né? Porque as antigas não valeriam mais. Atualizar os uniformes, porque os uniformes que estão lá não valeriam mais. Enfim, tudo. Literalmente atualizar o jogo inteiro na questão de licenciamento. Até a parte musical, mano. Sim, até a parte musical eles teriam que atualizar. Porque eles pagaram para rodar aquelas músicas na versão do PES 21. E as licenças e músicas que eles têm hoje são acordos assinados para a versão do eFootball, né? Patrocínios, entre outras coisas mais. Então, por esse motivo que eu acredito que eles não vão atualizar de nenhuma forma o PES 21. Se fosse assim, a EA ou outros jogos de esportes fariam remaster, por exemplo, do PES 13, ou do FIFA 12, ou de qualquer jogo antigo, né? Que tinha licenças. Jogos de esportes, você não vê remaster saindo. Esses jogos de esportes que possuem licenciamento real, né? Como carros, luvas, chuteiras, bolas, futebol ou jogo de basquete, por exemplo. Isso não acontece porque as licenças não são válidas. Então, cara, a chance é mínima disso acontecer. Eu diria zero e nula disso acontecer. O que pode acontecer, e a gente já está vendo, é eles continuarem com algumas campanhas aí do MyClub, né? Pro PES 21, dar uma campanha nova lá pro PES 21 no MyClub. Continuar com esse Match Day, né? Essas competições aí do MyClub. Enfim, na versão mobile a mesma coisa, né? Colocar novas campanhas, campanhas de lendários, etc. Mas não inserir novas coisas e não atualizar o jogo, tá? Então, essa é a minha opinião. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que essa minha opinião é o que de fato vai acontecer, tá? Vai prevalecer desse mesmo jeito. Eles vão continuar aí trabalhando e focado em melhorar esse futebol. E não voltar no passado para o PES 21. Isso é a sua opinião. Se inscreva no canal, um grande abraço. Falei a nós. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho